E pode levantar, pode levantar Domingo, eu quero te encontrar E desabafar, todo o meu sofrer Estará ao seu lado Esquecer de tudo, tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga que deixou feridas E que até hoje não cicatrizou Vou te amar de novo Faz parte da vida, abre o coração Tudo tem sentido Embora maia, cola seu corpo no meu Chega mais perto de mim Agora você vem pra mim Passar de conta que eu sou seu Namorado Oi garota Oi garoto, eu sou Moima Bartira E você já sabe Eu tô cheia de assunto E eu já começo o programa de hoje Te perguntando Você gosta da sua voz? Você gosta da minha voz? Já imaginou como que a voz pode representar Nossa personalidade, os nossos sentimentos? Pois é, por isso daqui a pouco nós vamos conversar Com um especialista que vai falar mais sobre a voz E também vai responder algumas dúvidas Da galera nas ruas Por falar em voz Vocês acabaram de ouvir mais um trechinho De um pocket show meu Lá na TV Meio Norte no Piauí E daqui a pouco também Nós vamos saber mais sobre a meditação E vamos aprender uma forma de meditar Te interessou? E mais daqui a pouquinho nós vamos ter Um forrozinho especial Mas pra começar Vamos falar daqueles acontecimentos Difíceis de acreditar? Pois bem, ao vivo, falou, tá falado, né? Essa semana aconteceu uma situação muito curiosa Com Ana Maria Braga Ela estava lá fazendo o programa dela Quando a produção resolveu ligar para um espectador Só que eles ligaram errado Quer saber o que aconteceu? Rota Tá tocando lá em algum lugar Ih, rapaz, não vai atender Só falta... Atende esse telefone Só falta o cara não tá na situação Imagina que o cara não tá Nós fizemos tudo isso Fomos na casa do cara Fomos lá na zona sul Enquanto isso eu vou lá Pra garantir que ele desce Alô? 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 Quieto, Fabrício Oi? Alô? Quem tá falando? Quem tá... Eu quero falar... Com o Cícero Com quem eu quero falar? Com o Cícero? Cícero Eu vou chamando ele daqui Nós ligamos errado Desculpe, minha senhora A gente ligou errado, tá? É, 804 804 Pede pro Cícero descer Eu já tô dando um jeito aqui, Ana Tô dando um jeito aqui O Cícero mora no... Leveu uma bronca ainda Gente, já pensou? Depois disso, Ana Maria disse que a moça não estava no bom dia E inclusive resolveu oferecer pra ela as almôndegas que a própria apresentadora estava preparando Dá pra acreditar? Agora, dá pra acreditar no que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Pois é, o motel resolveu fazer uma campanha de doação, digamos, diferente O motel propôs que as pessoas doassem presentes de ex-namorados Sim, tipo ursinhos de pelúcia, roupas Assim, os namorados que não tenham condições de presentear suas namoradas ou seus namorados Poderiam receber esta doação O que você acha disso, hã? E olha só o que aconteceu lá no Ceará Um homem foi traído Ah, até aí tudo bem, né? Mas, o amante e a mulher se juntaram e fizeram uma tatuagem na testa deste marido traído Colocaram um par de chifres Dá pra acreditar? Dá pra acreditar que esse marido traído ainda ficou de boa? Quer ver? Roda Isso daqui, gente, não é caneta não Ó, ó, não é caneta não Tô passando de tudo com outro jeito, ó Não é Meu amigo, vem cá, tira aí o chifruto, quer dizer, meu amigo Viu, Paula? Abaixa aqui Quem foi que desenhou este par de chifres em você? O amante dela Você estava dormindo aonde? Dormi lá em casa, capotado no sofá E ela chegou, mas a gente disse Vai logo comprovando lá Comprovando Que você é corno Tem que deixar o... A marca registrada, né? Por isso que você só anda de boné É Caiu até o cabelo Paulo, seja bem sincero Doeu o coração? Não, o coração deu não Porque ela ainda estava comigo também, né? Ah, então você é o corno conformado Conformado, exatamente Você perdoou a danada? Ó, perdoei e amo ela, né? Qual o nome dela? É... Valdineide Fica de joelho aqui, Paulo, por favor Paulo, existe alguma reza pra corno? Essa é outra vez É fé em Deus e pensar Não no outro Pensar nela, né? Você é o corno cururu Que ela pôs pra fora e você voltou Não, não é cururu É o corno rã Que chega mais no ver, né? Ah, entendi Mande um recado Pra quem levou chifre Tem um amigo chato Que só é chifre Não explica ninguém Mas esse pessoal aí Que tá levando chifre Essas coisas Não leva mal Isso não é coisa demais, não Isso é coisa que bota na cabeça da pessoa Então era repentista Mas que ele tocava uma gaita, tocava Irrepentista, né? Fazia ligeiramente, eu chegar E como que é o repente do corno? Todo tempo pra dançar comigo é pouco Pra dançar com meu vizinho numa casa de um corno Minha gente, já pensou se a moda pega Agora o que eu queria entender é como que uma pessoa não acorda Sendo que tem um outro ser humano fazendo uma tatuagem na testa Como isso é possível? Agora É possível você assistir outras matérias lá nas nossas redes sociais? Sim, porque o nosso programa é transmitido na TV e na internet também Lá no nosso canal tem matérias com artistas, tem conversas, saúde, várias entrevistas Vai lá Youtube.com barra Moima Batira Oficial Facebook.com barra programa cheio de assunto E também no meu Instagram Moima Batira Moima Batira Vai lá Agora no próximo bloco Nós vamos saber mais sobre a voz 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 Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite